Hoje é o 18º dia. O exército de Israel disse que está pronto para a nova fase do conflito, que vai incluir ações por terra, ar e mar. Assunto para o nosso correspondente em Israel, Michel Gavendo, ele que chega ao vivo aqui contando como é que está essa movimentação militar e toda essa estruturação, Michel, para os próximos passos. Foi eles assim, 18 dias de guerra, 18 dias de bombardeios intensos da Força Aérea Israelense na faixa de Gaza e essa noite e o início da manhã aqui no Oriente Médio não foi diferente. Segundo o exército, foram atingidos mais de 400 alvos do Hamas dentro da faixa de Gaza. Seriam centros de comando, armazéns de armas e postos de observação do grupo palestino. Segundo o Ministério da Saúde palestino, 120 pessoas morreram nesses ataques nessa noite e centenas ficaram feridas. O número total de palestinos mortos na faixa de Gaza... Perdão? Desculpe? Ok, perdão. Elisa, eu estou no hospital onde foi libertada essas refeias nessa noite, aqui um paciente, um senhor acabou de cair, eu peço desculpa, já está tudo bem. Ah, tudo bem, Michel. Imagina, nós estamos 100% contigo, se você tiver de interromper, falar com alguém, qualquer coisa, a gente aqui está sempre te ouvindo. Já tem aqui gente da equipe médica ajudando, está tudo bem. Que bom, que bom. Então, durante a noite os bombardeios, 120 palestinos mortos, o número total de mortos nesses 18 dias de guerra no lado palestino já chega a quase 5.800 e o número de feridos já 18 mil feridos na faixa de Gaza. Então, as tropas israelenses estão aí, a gente consegue ver também nas imagens, esperando ao redor da faixa de Gaza. São centenas de tanques e milhares de soldados da ativa e também foram convocados, são 300 mil soldados da reserva que foram convocados. Agora, por que essa incursão terrestre não acontece? Que é a grande expectativa. Segundo aqui as lideranças de Israel, há alguns motivos. Primeiro, ainda não está claro quais os objetivos, quais as táticas que serão usadas, onde o exército quer chegar, porque o objetivo declarado é destruir o Hamas e libertar os reféns. Agora, ainda não se sabe como fazer isso. Outro aspecto ainda é a pressão internacional. Conforme as imagens de mortos na faixa de Gaza crescem, cresce a pressão internacional para uma trégua e para a ajuda humanitária a chegar no lado palestino. Agora, os comandantes do exército dizem que durante esse tempo, em que ainda não há uma luz verde, dá uma ordem e virá do comando político de Israel para a entrada na faixa de Gaza, as tropas continuam treinando, aproveitando esse tempo para treinar, para reunir mais informações de inteligência, principalmente em relação aos reféns. Hoje, o exército israelense espalhou panfletos na faixa de Gaza e também mensagens por telefone para civis, oferecendo proteção e dinheiro em troca de informações sobre os civis que estão presos, estão reféns nas mãos do Hamas. São 220 reféns. Durante essa noite, foram libertadas duas senhoras de 85 anos e a outra de 80 anos. Elas foram transferidas aqui para esse hospital onde eu estou. e depois eu volto com mais informações para contar uma dessas ex-reféns que foi libertada. Ela detalhou como foi a prisão, como ela foi levada para a faixa de Gaza e como ela foi tratada pelos terroristas do Hamas enquanto esteve mais de duas semanas em cativeiro. Elisa.